Brasileira, Áudio News, Rio Louco por um Brinquedo Amor e casamento, amor e casamento Era a canção da série com Al Bundy Agora ele está em Mother Family E o vizinho era Ted McKillie Abotoadoras 10 Homer, feliz aniversário, senhor romance Fecharia pra mim? Com prazer E agora você faz em mim Quase, encolhe tudo Tá bom, tá bom Vamos, encolhe, encolhe Tá encolhido, tá encolhido Tá difícil, tá difícil Encolhe mais, Ted É muito difícil ser homem Nós vamos ter uma noite mágica, meu amor Jantar caríssimo, passeio de carruagem no parque E enviar o pagamento da nossa hipoteca no prazo Ah, nada me deixa mais animada do que competência básica Mas como conseguiu arranjar uma babá para hoje? Achei que estávamos na lista negra Na lista negra de humanos Senhor e senhora Simpson Estão muito bonitos Ok, Google Matar Alexa Perigo Delinquente Ah, e a única maneira de vencer uma máquina pensante feminina mandona é com outra Ah, Elisa, pode me ajudar com isso aqui? Alexa, tudo que eu digo é mentira Estou mentindo neste momento Boa tentativa Mas conheço bem o paradoxo de Epimenides Gostaria de comprar um livro de Epimenides? Camisa ou capa para notebook? Ai meu Deus, sim, sim, sim Todos eles Comprando Entrega em dois dias Não podemos deixá-los com um tubo ganancioso Lamento, Homer Mas tá parecendo que você vai ter que passar um tempo com os seus filhos Vocês vão ficar quietos Marge, é hora de ir a DeathCon 1 DeathCon 1 Ah, e as crianças estão com saudade Pode ir visitá-las esta noite? Não conseguiu uma babá, né? É Ah, tudo bem Ah, eu agradeço Ei, o que é isso? Ah, joguei fora esta foto minha com a Mona Finalmente tive que aceitar que ela não vai voltar pra mim Ela morreu É um dos motivos Adeus Temos que levar o vovô de volta para o asilo em uma hora Talvez seja melhor esperarmos aqui Não, vou fazer tudo o que eu prometi Só temos que acelerar as coisas Tônel do amor Até os cinco minutos Deixa o carro ligado E lança e cesta Desliga isso Tem tempo Vai, 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 vai E assim era o rádio Voltaremos a um episódio de Cybermaquia e Millie Que foi ao ar em 4 de maio de 1944 Cíper, você começou a beber de novo Não, não, não Eu nunca parei Millie acabou casando com o Rei Farouk O rádio nunca mais foi o mesmo Ficou muito melhor Não, Cíper Não entre nesse carro Bart, faça alguma coisa Cadeia Vou voltar para a cadeia Crianças, onde é que está o óleo de rícino? Nos anos 40 A gente podia jogar um jogo O jogo da vida? Eu já perdi Jogar de... Moderno demais Pega varetas? Antigo demais E que tal Monopoly? Ah, agora eu gostei Único lugar onde ainda podemos dizer oriental Ah, puxa Não tem dinheiro Ai, caramba Senhor, isso aqui é dinheiro do jogo Monopoly Então toma 100 Obrigado, venha, senhor Entre Esse é o último que a gente tem Meu palpite é um brinquedo quebrado Ou um quebra-cabeça incompleto E a resposta é... Soldadinhos Ataque Estou indo Estou paralisando Último beijo, meu amor O que está acontecendo aqui? O que estão fazendo? Não estava muito divertido Então saímos para comprar sorvete Ah Hospital de Veteranos Não preciso de médico de cabeça Estou do mesmo jeito que o cara do lado Não tem ninguém aí Eu assumo daqui Bem, estou vendo que já raspou sua cabeça para o eletrochoque Isso vai nos poupar tempo Eu não sou maluco Eu não sou maluco Eu não sou maluco Estou dizendo O que eu fiz na guerra não me incomoda mais Eu tinha um trabalho a fazer e eu fiz O que me ajudava secretamente Era que eu gostava de matar estranhos Bem, então me diga o que o senhor acha Isso Esse paraquedas na certa não abriu Não fica incomodado com o sangue derramando? Bem, quando você coloca desse jeito, não Ah, não tem nada mentalmente errado com ele Ele está bem agora Mas eu estou falando para vocês O vovô sortou quando eu mostrei para ele esses soldadinhos aqui Não, pare de disparar Deve ser por causa dos soldados Pare de disparar, pare de disparar Acho que o vovô foi o modelo para esses soldadinhos Oh meu Deus, pai O que aconteceu com você? Pare de disparar, pare de disparar Ótimo, Eri Agora segure o walk-talk E diga ao general que seu pelotão foi aniquilado e... Sorrisão! Nós temos muito o que conversar Bem, já que o trauma não tem relação com o combate Vamos ter que começar a cobrar vocês E... Adeus Eu não entendo Por que ser um modelo de brinquedo seria tão traumatizante? Relembre, pai Relembre Hum, farei o possível Vocês sabem como eu odeio relembrar Eu passei a odiar lembranças desde aquele dia em 1937 Quando, pelo que lembro Por favor, vovô Volte para a realidade Foque nos homenzinhos verdes A terrível guerra mundial tinha acabado E eu estava em clima de comemoração A guerra acabou há dois anos, palhaço O mundo tinha mudado Mas eu estava deitado sobre a poça da minha própria dispensa desonrosa E aí, algo incrível aconteceu Soldado, você é o que estamos procurando O que acha de ganhar 50 pratas por meio dia de trabalho? 50 merrecas por meio cocoricó? Qual é a charada, hein, meu senhor? Queremos que você seja modelo para um brinquedo Brinquedo? Isso é coisa de criança Você está falando com um combatente duro na queda Vamos pagar direitos por cada um que vender A guerra tinha acabado E a América se voltou para brinquedos Finalmente o João podia ser bobo de novo Era o tempo em que brinquedos eram brinquedos Podiam ser pontudos Forninhos que incendiavam sua casa E eles não tinham medo de fazer uma criança ou outra engasgar Bons tempos 100 Borro de pelo Massinha Dispara essa chama Faça a guerra com a câmera Puxa, ser modelo de brinquedo é uma grande diversão Isso é o que você pensa Ah não, não me botem de volta Não me botem de volta E depois o que aconteceu? Eu, eu não me lembro Eles pagaram você? Oh, nunca pagaram Então é isso que tem torturado o senhor? Esses brinquedos estavam em toda parte Podia ter faturado milhões de dólares Pai, quando foi a última vez que eu disse que te amava? Eu não tenho dinheiro ainda Então eu não te amo tanto ainda Hoje estou aqui com um membro da melhor idade Que sente que não recebeu o que lhe era devido Eu tenho previdência social Assistência médica do governo Descontos da ARP Título de poupança que ainda pagam 37% Mas agora é minha vez Agora estou me dizendo que O senhor será levado para um programa muito melhor Boa sorte Para mim a guerra dos brinquedinhos de plástico verde Nunca acabou Aí está, Abraham Simpson Até então um herói esquecido Esta noite dá a última palavra Não, você que deu a última palavra Não, não Você dá a última palavra quando eu digo última palavra Você fez de novo a última palavra Não é assim que funciona Última palavra É sim, última palavra Não mexe comigo, sou de Dorchester Última palavra Eu sou de Pobrechester Última palavra Desliga a câmera e corte o áudio dele Última palavra O senhor está banido Da MSNBC SNBC NBC E proibido de usar as letras N, B e C Última palavra Vou ligar para o Brett Baier Última palavra Ele não está na lista Última palavra Vovô, você recebeu um e-mail da empresa de brinquedos Eles querem que você visite a cidade de Nova York Com todas as despesas pagas Dia de pagamento Eu vou ficar rico Significa que meu futuro está garantido Eu vou ficar rico Obrigado.